Então, houve um caso em 2005, no Paraná, onde uma garotinha havia saído da escola também e ela foi pega e sumiu, desapareceu. A delegada de lá, na internet, viu uma matéria da Eliane, uma repórter aqui da cidade que sempre me ajudou muito em tudo. E aí entrou em contato com a Eliane, que deu o meu telefone. Ela me procurou, pediu o dossiê do caso, eu mandei para ela. E, baseado nisso, ela resolveu fazer uma sindicância para ver quem eram os novos moradores da cidade. E, para o nosso espanto, era uma família chamada Petrovics. Só que, olhando-se as certidões de nascimento do processo, foi verificado que a avó do acusado daqui seria também parente da família Petrovics. Daí eles começaram a fazer a investigação na rua, onde a menina morava, e acharam, na casa onde tinha esse consultório espiritual, que eles chamam. E, colado ao muro, estavam as roupas da menina, que havia desaparecido. Então, eles resolveram dragar, capinar, passar uma máquina no terreno que ficava atrás, e encontraram o corpo da menina dentro de um saco plástico, estrangulado também com um cadastro, um fio de alguma coisa. A menina foi colocada, segundo os legistas, ou lavada com água sanitária. Essa delegada chama-se doutora Margarete Alferes, da cidade de Quatro Barras. Ela fez uma investigação muito minuciosa e descobriu que a família, dias antes do assassinato, havia comprado todo o estoque de desinfetantes de uma loja próxima da casa. E, com ele, foi lavado toda a casa, inclusive os colchões. Dentro dessa casa foram encontrados os mesmos apetrechos encontrados na Quiro, na casa do Paulo Bianchi. Bonecos de pano, que são usados para a magia voodoo, estatuetas satânicas, e uma série de outras coisas que são usadas em magia. E, apesar da fuga deles da cidade, eles foram procurados e foram encontrados em São Paulo, e levaram-se de volta para lá e estão presos, respondendo até hoje, presos. Esse fato eu levei ao conhecimento do Ministério Público daqui, eu dei os telefones da delegada, eu dei todos os dados para que pudessem ser prisados os fatos. Nada foi feito, nada mudou dentro do processo, e tudo continuou do mesmo jeito. Passados-se mais dois anos, houve novo crime, já na cidade de Ouro Preto. Mas, com todas as coisas que já existem na internet, foi verificado imediatamente que havia alguma coisa estranha, e, novamente, partiram a investigar em cima dos fatos. Quem se mudou para o local? Quem estaria no local? Nada mais, nada menos do que uma tia do nosso acusado. Está comprovado, dentro de processos, que é muito difícil você conseguir prender uma família inteira que faça rituais, ou, então, uma sociedade que se agrupe para cultuar o diabo, ou qualquer coisa que seja. Então, é uma coisa muito mais complicada, eles preferem desmistificar, e tirar de cena essa situação que a gente coloca. Mas, lá em Ouro Preto, eles não puderam fazer isso, porque foi preso também o casal que contratou o ritual. E estão presos até lá, na cidade de Mariana, foram recambiados para Ouro Preto, porque senão a população queria linchar eles. E eles declararam textualmente à imprensa, à polícia, à justiça, que procuraram essa determinada pessoa, que se dizia vidente, e coloca cartazes por toda a cidade, como tem aqui, como tem no Rio, traga uma pessoa amada em três dias, se faça qualquer coisa. Então, ao chegar lá, eles foram induzidos a fazerem um sacrifício humano para que a mulher desse casal engravidasse. Partindo-se daí, é que a gente conseguiu comprovar tudo o que vinha investigando durante todos os sete anos, porque esse fato aconteceu em dezembro de 2007. Então, eles declararam que pegaram a primeira menina, levaram para casa, ficaram com ela presa, depois estupraram, que a sua virgindácia fosse oferecida às entidades, não sei de quem, que eu não conheço esse tipo de coisa, mas, simplesmente, a garota foi morta, levada para um local alto de mata, como isso aqui, foi estrangulada, e, depois disso, eles queimaram o corpo para sumir com as provas. Só que, um primo desse senhor foi à casa dele e descobriu duas outras meninas nuas amarradas dentro do quarto. E ficou horrorizado com aquilo e correu para a delegacia e fez a denúncia. A delegacia, como já tinha todas as peças do processo da gente, foi até lá, conseguiram recuperar com vidas das meninas e prenderam a esposa desse consulente, que fez a primeira denúncia. Ele fugiu para São Paulo e a cartomante também fugiu, só que foram recuperados todos os dois e estão presos, aguardando o julgamento na cadeia, como é o local que todos deveriam estar. Bem, então, com todos esses fatos, é inadmissível que ele seja julgado agora dia 13, mas é só pelo último crime. O carro é dele, os modos operantes são os mesmos, as famílias são assassinas, está comprovado, e não sei por que foi separado os casos. Eu só queria que, por favor, a doutora Daniele nos explicasse. Eu sei que ela é uma juíza, mas ela também faz parte da nossa população de Terezópolis. E nós somos as mães das vítimas, e a gente merece um pouquinho de respeito. Mas queríamos saber por que o nosso caso foi deixado de lado e ele só vai ser julgado pelo último crime. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto